Seu próprio filho te abandonou porque não conseguiu suportar você, sua falta de amor, sua incompreensão. Seu próprio filho te abandonou e esse será o seu destino, Alba. Viver em completa solidão, desprezada por todos, porque você não sabe amar. Escuta aqui, Maria. Não, eu não tenho que escutar nada. Agora saia logo do meu quarto e não entre mais sem bater. Você tem que me tirar daqui, Vicky. Que idiota! Esses imbecis querem me deixar trancar fiado aqui um tempão. E o que você quer que eu faça? Tira uma grana do Poodle para me pagar um bom advogado e a fiança. Você está louco? Se eu conseguir grana com o Poodle, tenho a certeza que não vai ser para você. Já cansei de tanto você me explorar. Larga ela, imbecil. E tenha muito cuidado, Vicky. Porque você bem sabe. Você bem sabe que eu não te ameaço em vão e você pode se dar muito mal. Dessa cela, não acho que você possa fazer nada. Como você mesmo acaba de dizer, Cardenas. Você vai ficar um bom tempo na cadeia, meu amor. Traitura! Você vai me pagar! Cala a boca, imbecil! Sua desgraçada, você vai me pagar! Calma! Ah, não enche! Calma, 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 calma. Tenham paciência Leonel está fazendo todo o possível para que possamos Para que possamos levar vocês para casa, está bem? Não estamos mal aqui nesse lugar Na verdade, nos tratam muito bem e a comida é uma delícia Mas estamos com saudades Ela também está com saudades, menino E não se preocupem Olha, para que possam sair logo, eu... Eu vou me casar com a Vicky O quê? É? Não, isso aqui não, com ela? É que vou poder adotar vocês mais facilmente se me casar Você vai se casar com aquela velha? O que foi, o que foi, o que foi, o que foi Não chame ela assim, além do mais, ela não é velha, é jovem Nós não gostamos dela Não Mas nós não queremos que ela seja nossa mãe Não, melhor ficar como a gente está, não é, Venturina? Calma, gente, eu vou dizer uma coisa Filhos, é que eu gosto dela, hein? E ela também gosta de mim Por isso que eu quero me casar Nós dois nos gostamos Segure a onda, senão eu não vou poder adotar você Eu não quero, Venturina, você tem que ver Como é que eu vou poder adotá-los? Eu tenho que casar É o menino que procura? É ele É ele É o meu filhinho O Amai? O Amai? Exatamente, veio buscar um menino para morar com ela Não, eu não vou voltar para casa, mãe O homem com quem você vive, ele me bate muito Meu amor, eu não vivo mais com ele Mamãe Eu não vivo mais com ele Olha, eu o deixei para sempre Porque compreendi que você é mais importante para mim Meu amor, me perdoa, me perdoa Me perdoa por ter deixado aquele homem de maltratar sem você merecer, meu filho Nossa senhora Nem sei o que dizer Saiba que eu encontrei esses meninos na rua e... Eles estavam vivendo comigo e com ela Muito obrigada por cuidar do meu filho, eu não tenho como agradecer Não, não tem de que Ah, mamãe Quero que conheça os meus amigos Ah, e a Venturina Ela cuidou de mim também quando eu morava com o Poodle Obrigada Muito obrigada, muito obrigada Senhora, Venturina disse Disse que fez tudo com muito prazer Quer dizer Que vai levá-lo Eu fiquei muito triste desde que ele saiu de casa Eu dou graças a Deus por me permitir voltar a vê-lo Acompanhe-me, senhora Para fazermos os trâmites necessários Para que possa levar o menino É, meu filho Você tem que ir com sua mãe Nós vamos sentir muito a sua falta Eu já te via como um filho É, eu também gostava de você como se fosse meu pai E vocês, amigos Também vão sentir muita saudade Nós também Eu senti muita saudade Ah, não chora, Venturina Por favor, vai Para de chorar Por favor, senhora, me acompanhe Cuide-se bem, filho Olha Seja Seja um homem de bem, tá E E cuida muito bem da sua mãe E que Deus te abençoe sempre Obrigado, pai Obrigado, Venturina Eu vou morrer de saudades Não esquece do banho Adeus Adeus, pai Vamos Heitor, já vai? É, tia Tenho coisas para fazer no escritório Venha cá O que é, tia? Quero Quero conversar um pouco com você Tá bem Não sei, mas Realmente me surpreendeu com a notícia do seu casamento Sente-se Claro Quero te fazer uma pergunta Tem certeza de que quer mesmo se casar com Vivian? Claro que sim, tenho certeza E quando você mudou de opinião? Porque não faz muito tempo Escutei que O filho que ela espera não é seu Olha, se está pretendendo Não, não, não Não, não, Heitor Não, meu amor Não Não estou me opondo ao seu casamento Ao contrário É bom você se casar com essa mocinha que tanto ama Eu só acho que seria horrível se você se casasse tendo essa dúvida Porque então não teria um momento de tranquilidade no seu casamento E quando essa criança nascer Se lembrará sempre dessa traição de De que você imaginou ser vítima Obrigado, tia Muito obrigado Tenha uma boa tarde Obrigado Alimentando a dúvida Conseguirei afastar o Heitor dessa Vivian Preciso de uma cúmplice Que mulher poderá me ajudar? Quem? Estevam, que surpresa Por favor, sente-se estar em sua casa Quer beber alguma coisa? Não, obrigado Vim porque preciso falar sobre um assunto muito delicado Ah, bom, não sei a que se refere Há um empréstimo que você fez com a tia Carmen Ah, um empréstimo Soube que ela lhe deu uma grande quantia em dinheiro há bastante tempo E que você ainda não pagou Bem, sim, sim, é verdade, eu não vou negar Se não paguei é porque eu não pude Tive alguns problemas financeiros e... Não pretende esquecer essa dívida, não é verdade? Não, não, claro que não Jamais faria uma coisa assim Só que, como eu disse, não é possível liquidá-la agora Então pode resolver entre duas coisas Venda as suas ações Ou passo para minha tia Carmen os rendimentos que você recebe das empresas São Romão Você decide Não, olha, Estevam, não pode ser Eu preciso desse dinheiro para viver Então terá que administrar a sua vida melhor Até que termine de pagar essa dívida Nunca se deve gastar mais do que se ganha Vou dar a ordem para que sua participação seja depositada na conta da minha tia Está claro? Sim, muito claro Será como você quiser Bom dia Bom dia Não, não, Edu, não, meu amor, não Não, não estou me opondo no seu casamento Ao contrário É bom você se casar com essa mocinha que tanto ama Eu só acho que seria horrível que você se casasse tendo essa dúvida Porque então não teria um momento de tranquilidade no seu casamento E quando essa criança nascer Se lembrará sempre dessa traição de que você imaginou ser vítima Estive pensando no plano que me propôs, Fabiola E acho que é hora de agirmos Bom, eu achei que você tivesse se esquecido, não me disse mais nada Estava preparando o terreno Mas não quero esperar mais Quero ver Maria longe do Estevam e da nossa casa o quanto antes Então mãos à obra Saúde Saúde Heitor Estrela Meus filhos Entre Boa noite Boa noite Você disse que eu teria que lhe conquistar de novo E é isso que eu quero fazer Para você Tulipas vermelhas As minhas favoritas Mas como... Como me lembrei? Eu nunca esqueci Não me esqueci de nenhum dos seus gostos Nenhum só detalhe que lhe dava alegria Muito obrigada, Estevam O que fazia? Olhava fotos de nossos filhos Agora que se foram Eu percebo que... Cheguei tarde à vida deles Não Não, Maria Nunca é tarde Os nossos filhos sempre vão precisar de nós E como pais devemos sempre estar por perto Para chutar Para aconselhar Isso só você poderá fazer A quem eles olham E reconhecem como pai Mas eu Eu Estevam Quero que saiba que fui ver a estrela E deixei algum dinheiro com o Carlos Maria É, eu sei que tínhamos combinado Em deixar que ela resolvesse Seus próprios problemas Mas eu não estava tranquila Sem vê-la Sem saber como está Tá, tá Você sempre será a mãe dela E não pode evitar isso Está em sua natureza No seu coração Eu agradeço a compreensão Eu achei que fosse se zangar Bem Só há uma forma de evitar que eu me zangue De que está falando? Disso E não pode evitar que eu me zangue Então, meu amor, eu não te esperava. Eu pensei bem. Eu vim cancelar o casamento. Não vou mais me casar com você. Eu já sei o que você tem. Continua duvidando de que o nosso bebê não seja seu, não é isso? Não é isso? Diga. Não é isso? Quer saber? É melhor você ir embora. Você já confirmou o que eu penso. Nós não precisamos ter um relacionamento. Sai daqui, anda. Por favor, saia já. Não, não, meu amor, por favor. Não, 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 não. Não, eu não quero te esquecer, por favor. Você está dentro do meu coração. Eu preciso de você na minha vida para ser feliz, Vivian. Por favor. Chega. Por favor, chega. Eu estou te suplicando. Saia daqui, por favor, e não volte nunca mais. Não, meu amor. Eu não vou. Me, me, me perdoa. Eu sou um bobo. Eu não passo de um miserável. Faz de conta que eu não falei nada e vamos continuar com os nossos planos. Por favor. Não. Não, eu não sei, Heitor. Eu não sei. Já não sei se sou eu, se eu quero ficar com você. Eu não sei de mais nada. Não sei mesmo. Não, meu amor. Não me deixe. Eu não aguentaria. O que você quer como prova do meu amor? Quer que eu me ajoelhe e te peça perdão? Eu não me sinto humilhado, meu amor. Farei o que for. O que for preciso para provar a força do meu amor. E mais. Amanhã mesmo nos casamos. O quê? O que está dizendo? Nos casamos amanhã? É, minha vida. É, amanhã mesmo nos casamos. Por que não? Amanhã à noite. Senhora Saint-Romain. Seja minha mulher, meu amor. Nós vamos ser felizes. Não recuse. Eu te fiz sofrer muito. Mas eu também sofri muito. Você me aceita? Hein? Você tem certeza do que está me dizendo? Totalmente. Case-se comigo. Não vai mesmo mudar de ideia amanhã? De jeito nenhum, meu amor. Está bem. Nós nos casaremos então amanhã, Heitor. Amanhã. Obrigado. Obrigado, meu amor. Obrigado. Eu vou te fazer muito feliz. Muito feliz. Eu te amo. Eu te amo. Eu vou falar com meu pai. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu também. Eu te amo. Eu te amo. Serei eu o pai do... do filho que vive em espera. Será que é mesmo o meu filho? O tempo do triunfo da Maria já terminou. Nós duas juntas daremos um golpe onde mais lhe dói. Ela não sabe o que é a espera. Vai ser um golpe muito baixo. Eu sei. Mas o fim justificou os meios, minha querida Fabiola. Estevão vai se aborrecer, mas vai passar. Eu manterei você informada. Tem que estar pronta para agir assim que eu disser. Tá. Não podemos perder a oportunidade de retribuir a Maria todos os maus momentos que nos fez passar. Isso mesmo. São... 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 Não preciso mais de nada agora que me iluminou o teu amor inmenso fora e dentro Música Boa noite, senhorita Alba Boa noite, Rebeca E o senhor Estevam? Bem, está no quarto da senhora Maria Eles já estão há algum tempo trancados lá Quando chegou, trazia um ramo de tulipas vermelhas Pode se retirar, Rebeca? Sim, senhorita Com licença Então trouxe tulipas vermelhas Eles estão juntos De novo, juntos Oi, tia, boa noite Heitor, meu amor, como vai? Bem, obrigado Imagino que teve muito trabalho, porque nunca volta tão tarde Tia, eu aproveito para te dizer que... Que eu vou antecipar o meu casamento Me caso com a Vivian amanhã à noite Amanhã à noite? Mas por que a pressa? Por nada, tia Se nos amamos, eu não entendo por que temos que esperar Bom, apesar de muito precipitada a sua decisão Conta com todo o meu apoio, é claro O que acha se amanhã organizarmos um almoço aqui em casa Para anunciar seu casamento? Bom, para mim, tudo bem Obrigado Não se preocupe com nada, minha vida Eu vou me encarregar de tudo Muito bem, tia, muito obrigado Boa noite, eu estou com dor de cabeça Fabiola Nosso plano entrará em ação amanhã mesmo Amanhã será um dia Que Maria nunca esquecerá Que Maria nunca esquecerá